Nós pedimos a Deus que venha, que aconteça no nosso meio o reino de Deus E eu pergunto a vocês, será que nós podemos contemplar o reino de Deus no dia de hoje, minha gente? Quem foi que viu o reino de Deus hoje? Eu vi o reino de Deus hoje Pois é, olha aí que maravilha Esse céu bonito assim, só não tem aquele sol quente matando nós hoje É a presença do reino de Deus Para dizer, minha gente, o que é o reino de Deus, minha gente? Às vezes quando a gente fala no reino de Deus, atenção Às vezes quando a gente fala no reino de Deus, a gente imagina coisas grandiosas, estrabulosas, gigantescas e não O reino de Deus se dá nas pequenas coisas O reino de Deus se dá na simplicidade Olha a presença do reino de Deus, a gente juntar tanta gente hoje Tantos pais e mães de família Tantos idosos, tantas crianças aqui presentes Com alegria, anunciando a alegria do evangelho Isso é a presença do reino de Deus Que bonito ver o reino de Deus presente Quando nós chegávamos e víamos tantas faixas dando as boas-vindas Que bonito ver o reino de Deus presente em tanta comida feita hoje Chega e instruiu, não é? Isso é a presença do reino de Deus Que bonito ver a presença do reino de Deus Quando nós chegávamos na casa de tantas pessoas idosas Tantas pessoas doentes que choravam ao ver a nossa presença Não de tristeza, mas de alegria Porque nós levávamos para eles e para elas Levamos hoje para tantas famílias que nós visitamos o reino de Deus Nós não levamos a nós mesmos Mas nós levamos a Jesus E isso é o reino de Deus, minha gente O reino de Deus se faz presente nas pequenas coisas E aí nós dizemos sempre no Pai Nosso Venha a nós o vosso reino E aí nós podemos nos perguntar Mas será que de fato nós queremos que o reino de Deus aconteça? Para que o reino de Deus aconteça O que é que eu tenho que fazer? Será que eu, você, nós aqui presentes Estamos sendo sinal do reino de Deus na vida do outro? O que é que Jesus Cristo Rei faz? Qual é a presença do reino de Deus no nosso meio? Primeiro, que para que Jesus reine É preciso que nós deixemos que Ele reine na nossa vida E aí você pode perguntar Mas Padre, como é que Jesus pode reinar na minha vida? Como é que Jesus pode reinar no meu coração? Se você está com o seu coração cheio de ódio De inveja De orgulho De ambição De rancor De vingança Tem espaço para o reino de Deus, minha gente? Tem não Se o reino de Deus é amor E eu estou com o coração cheio de ódio Como é que Deus vai reinar na minha vida? Para que Jesus possa reinar na minha vida É preciso que eu saia do trono Mas nós somos iguais Aquelas crianças Birrentas Quando o pai fala e fica fazendo birra A gente senta no trono E segura com a mão E não quer deixar Jesus sentar Para que Jesus reine É preciso que nós Cedamos o espaço E aí eu lhe pergunto Tem lugar no seu coração Para Deus reinar? Tem espaço na sua vida Para Deus reinar? E no primeiro momento A gente diz que sim Cuidado com o nosso sim Porque a gente vai mostrar Se Deus reina Ou não reina na nossa vida Nas atitudes do dia a dia Nas pequenas coisas do dia a dia Por exemplo Quando eu tenho Todos os motivos do mundo Para me fechar Para o meu irmão Que olhou para mim Com a cara feia Ou que não falou comigo Ou que fez alguma coisa Que eu não gostei Quando eu tenho Todos os motivos do mundo Para me fechar Para aquele irmão E eu quando lembro de Jesus Quando lembro do amor dele Por mim no alto da cruz Eu me abro para aquele irmão Com um sorriso Com um bom dia Com uma boa tarde Com uma boa noite Com um abraço Eu estou deixando O reino de Deus acontecer Para dizer minha gente Que o reino de Deus Acontece Nas pequenas coisas do dia a dia Até nas coisas mais insignificantes Que a gente pode pensar Não, isso é besteira É não Para Deus Nada é besteira Quando nós abrimos o coração Para acolhermos o nosso irmão Em vez de julgarmos Eu estou fazendo com que o reino de Deus aconteça Quando eu em vez de apontar o dedo Para criticar Julgar o meu irmão E eu chego E ofereço a mão Estendo a mão Para ajudá-lo a se levantar E a resolver o problema Eu estou fazendo com que o reino de Deus aconteça Essas cadeiras que foram trazidas Essas cadeiras arrumadas Para a gente sentar Nós estamos fazendo com que o reino de Deus aconteça Nas pequenas coisas do dia a dia O reino de Deus se faz presente E aí a pergunta que nós vamos levar para cá